Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje vou conversar com Marcelo Valença sobre os desafios que foi o ensino de relações internacionais na pandemia e o que a gente pode esperar daqui pra frente. Aproveita que você já tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê, as do canal, as do Marcelo também. E se você puder, nos apadrinha via PicPay ou via Catarse. Se não tiver jeito, também tá tranquilo. Só manda esse vídeo pra todo mundo, compartilha com a galera, já deixa a gente muito feliz. Marcelo, bem-vindo ao Em Dupla com Consulta, é um prazer enorme tê-lo aqui. A gente já interage há um bom tempo, eu adoro seus posts, gosto muito da forma como você trata os ensinos de relações internacionais, de estudo das relações internacionais. Acho que as suas sugestões, os seus comentários são sempre muito pertinentes. Então, por favor, apresente-se pra aqueles que ainda não conhecem, fala um pouquinho sobre você, o que você faz, fique à vontade. Obrigado, Lucas, obrigado a todo mundo que tá escutando aí. Eu fico muito feliz de escutar que você gosta, porque às vezes eu me surpreendo com o que sai dali, sabe? Eu fico preocupado com o que as pessoas ficam pensando. Mas, de todo modo, eu sou o Marcelo Valença. Atualmente, eu sou professor aqui da Escola de Garnavaldo e coordeno o programa de pós-graduação em estudos marítimos do PPGEM. Eu sou doutor pela PUC, já tenho um tempinho já, deixa essa informação guardadinha pra não entregar idade. O meu barato, como você mesmo disse, é a questão de ensino e aprendizado. Mas, no final de contas, isso acaba sendo uma agenda paralela à minha agenda principal, que flerta pelo lado dos estudos críticos de segurança. E hoje, até pela mudança que eu sou obrigado a fazer aqui na escola, eu trabalho com ordens regionais de segurança marítima, que é onde eu consigo botar um pouco de segurança internacional, de regionalismo, de integração, de estudos críticos na roda pra funcionar. Mas, tem muita coisa assim. Só também, já que você fez o jabá do canal antes, eu faço o meu jabá aqui também agora. Artigo, capítulo, tudo meu, eu coloco no meu site, que é o marcelovalenca.com, tudo junto, que é o Valença Fim Fidilha. E esses posts que o Lucas disse que curte tanto, eles estão aqui no Marcelo Valenca no Twitter, que é onde eu apareço para ficar reclamando da vida, fazer comentários duvidosos e, enfim, tentar avançar um pouco nessa discussão. Mas, essa parte de aprendizado, acho que é a parte que o pessoal clicou aí para ver, acho que é a parte mais bacana, que a gente pode discutir bastante hoje e ver como que o samba vai dar, como que a gente vai conseguir avançar nessa discussão e ver as possibilidades do que a gente viu lá para trás, do perrengue que a gente passou, de como foi essa mudança correndo e muitos de nós tivemos que fazer para poder, ao contrário do que o ministro da Educação falou, a gente continuou dando aula na pandemia, o professor me dá aula na pandemia, a gente continuou dando aula todo dia, três turnos por dia, cinco dias, às vezes seis por semana, e além de fazer todo aquele resto, de publicar, escrever, de aparecer e orientar, toda aquela delícia que se tornou uma atividade de quase 26 horas por dia. Então, é importante a gente trazer para o pessoal ver um pouquinho também do lado da salsicha sendo feita, como que funciona. Marcelo, sei bem do que você está falando, porque a gente aqui em São Paulo experimentou a mesma coisa. Eu lembro quando eu cheguei no meio de março para dar aula numa quinta-feira ou sexta-feira, nem foi para dar aula, foi para cumprir o horário, só 40 horas, só tempo integral, e aí eu fui lá fazer pesquisa, fazer minhas coisas, quando eu cheguei, tinha ninguém, tinha ninguém, ninguém, ninguém. E aí que eu saquei que o negócio tinha fervido. E do nada, a gente teve aqui uma semana, duas semanas, assim com todo mundo no Brasil, no mundo, dependendo de onde a gente está falando, para se adaptar, para começar a pensar em gravar aula, para passar para o online, aprender o que é aula online, o que é o Zoom, como é que faz para usar. Foi uma loucura. Vamos conversar que realmente não foi muito fácil no começo, não. Mas a gente acabou se adaptando, a coisa foi fluindo um pouco mais, muitos métodos novos surgiram de avaliação, de ensino, de aprendizado, que é o que eu acho que é interessante, que a gente pode pensar tanto para os termos atuais da pandemia, quanto, quem sabe, para o pós-pandemia. E é por isso que eu queria te perguntar, o Marcelo tem feito pesquisa, então, sobre essa questão do ensino, do aprendizado, ele mesmo já conversou conosco lá no Twitter, e aqui comigo também, off, falando sobre vários outros métodos, a questão do RPG, storytelling, enfim, gente, se vocês gostam de métodos alternativos de aprendizagem, eu não gosto da palavra alternativos, porque eu acho que eles fariam muito mais sentido no mainstream, você mudar um pouco essa coisa da aula tradicional zona. Eu mesmo tenho meus métodos diferentes, umas coisas que eu faço, a gente pode até trocar uma ideia depois, mas eu queria que ele falasse para a gente, como foi esse processo na pesquisa que você fez, Marcelo, de mudança, de paradigma do ensino, de aprendizagem dos alunos, talvez até principalmente, nesses anos de pandemia, nesses quase dois anos de pandemia. Quais foram as suas primeiras impressões nesse sentido? Lucas, você menciona, eu fui para a faculdade e você viu que estava esquisito por aí. Aqui, o último dia de aula que rolou, eu deixei minhas filhas na creche na sexta de manhã, vim aqui para a EGN, estava vazio, sexta-feira que é um lugar tranquilo, mas aí na segunda-feira já avisaram, olha, vai ter uma reuniãozinha aqui e depois disso vamos ver o que vai acontecer. Aí fecharam tudo e foi aquela bagunça. E é legal a gente até, assim, você menciona também, teve uma semana, dez dias para aprender. Aqui a gente teve uma sorte absurda, mas sabe aquelas sortes que tinha uma professora com a gente, a Sabrina, que ela conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém na Cisco. Então, em coisas de dois ou três dias, a gente conseguiu licenças do WebEx aqui para a EGN, ela conseguiu um cara para fazer um mega tutorial com todo mundo para ver como funcionava. Então, a gente sabia, cara, a gente sabia como usar aquele sistema como ninguém. Só faltava saber transpor tudo o que a gente fazia para aquele sistema. E é legal, então, nesse ponto, a gente até separar, porque essa nossa correria foi porque a gente é de sala de aula, a gente é de cuspe, giz, tablado e tal. E muita gente que pode até estar escutando aqui já é outra realidade. É do pessoal do virtual. E quem é do virtual do online, eles sabem para caramba. Os caras... O que a gente está se virando para aprender, os caras já fazem o que tem nas costas. Mas essa virada para cá foi... Assim, do meu lado aqui, facilitou por conta disso. A gente teve uma bela oportunidade, teve o treinamento e começou a adaptar da melhor maneira possível. O que facilitou, no nosso caso, é que, no primeiro semestre, a nossa carga é muito reduzida. Então, a gente dava uma aula, um curso, ou no máximo dois. Então, não era uma avalanche para mudar. A gente podia mudar com mais tranquilidade. E acabou pegando em cheio porque era um período em que eu tinha muita coisa minha saindo publicada. E era a hora que eu estava botando tudo na... Assim, vou botar agora a mão na massa. Usei os grupos de teste com os garotos, na UERJ, aqui na EGM, ou quando eu estava no IBMEC, antes disso, na PUC, e fui fazendo, juntando. Quando ficou tudo preparado, os artigos saíram, a pandemia veio. Então, os trabalhos que iam começar a rodar, porque começaram a fazer... Demandavam essa maior participação, foram interrompidos por causa da pandemia, que era justamente o engajamento maior em simulação. Eu sei que o pessoal de RI tem essa coisa da simulação como sendo quase a base do curso. Você para tudo para fazer a simulação. E, como eu não vim de RI, eu vim de outro curso, eu peguei a coisa no caminho, levei muito tempo para poder entender, como funcionava, e quando eu comecei a entender, parou. Mas esse ponto ficou meio que em stand-by. O outro ponto que eu também estava desenvolvendo, que é uma coisa minha, que é como eu estudo, como eu aprendo, e como eu consegui fazer essa transição de o cara que ficava no fundo da sala rabiscando no papel até virar o professor. E aí você percebe que todas as coisas que você achava, e que você tinha grande certeza, tipo, vou ficar aqui no fundo e jamais saberão quem sou eu. O cara sabe todo mundo. Essa transição eu tive que meio que adaptar nessa dimensão online, que foi a parte do storytelling, a parte de criar narrativas, a parte de criar toda uma estrutura de ensino que ajudasse realmente o aluno a quebrar essa barreira. Então, nesse ponto, e até contando a infraestrutura, aí a gente começa a se adaptar com o que tem em casa. Eu não tinha... O meu escritório foi desmontado quando a minha segunda-feira nasceu. Então, a gente tinha duas mesas na sala, duas mesas na casa, que era a mesa de jantar e a mesinha da mais velha, que deve ficar, tipo, aos três palmos do chão. Então, assim, era a minha esposa trabalhando de casa, eu de casa, e duas mesinhas e duas crianças e horários loucos. Então, uma das coisas que eu estava fazendo era justamente tentar incorporar a simulação para a parte de ensino, porque era uma coisa que eu não estudava. E vocês, Jerry, vocês tendem a gostar muito de simulações, porque o curso é todo estruturado a partir de simulações, ou os grandes marcos das simulações, eu via na PUC, você tinha o mirim no meio do ano, então, tudo funcionava no primeiro semestre com mirim e no segundo semestre o mirim ia acontecer novamente. Então, era uma coisa... Então, isso me chamava atenção. Não sendo da área, isso foi uma coisa que eu precisei aprender e, quando eu comecei a entender essa parte de simulação, veio a pandemia e acabou o contato com os alunos. E a outra parte que eu nunca deixei de fazer e, mal ou bem, vai estar ligada essa parte de simulação é a parte de narrativa de storytelling que é ligada à própria maneira como que eu aprendo, como que eu estudo. Foi uma necessidade minha de época de colégio, de poder estudar e, enfim, não ser reprovado e eu vi que funcionava para outras pessoas também. E essa parte de storytelling, até que ela conseguiu ser mais ou menos adaptável para o modo virtual. A gente não curte, nem chama muito aula online, a gente chama de aula virtual porque você está virtualizando, você não está tentando transformar, você não está gravando, assim, eu não sei exatamente a explicação técnica para tornar o virtual mais relevante, mas quando você fala de virtual ao invés de aula online é porque você continua com a mesma preocupação em aprender, ensinar e não apenas transpor o método, você tem que se adequar melhor para isso. Então, essa parte da virtualização, a gente teve que aprender e acabou dividindo em duas etapas, esse modo síncrono e o modo assíncrono. No modo síncrono, foi, e aí eu já acho que cheguei a comentar um pouquinho antes, que o lado bom da coisa aqui é que a nossa carga horária do primeiro semestre é muito baixa, normalmente é um ou dois cursos no máximo, e cursos de uma aula semanal, então você tem tempo de preparar e adequar e tentar fazer funcionar, como que a pós-graduação acaba funcionando um pouco melhor. Mas a parte síncrona, ela também, ela foi fortemente influenciada pela logística que você tinha em casa, então gente com estruturas diferentes de trabalho em casa, muitas vezes eu dava a aula da sacadinha, então era uma luzinha em cima, ou então eu ficava trancado naquela mesinha que eu falei nisso, aquela mesinha de criança, a minha filha tem um ursão atrás, então era sempre uma grande diversão de como o ursão ia estar vestido, se ele ia estar de chapéu, é uma coisa bastante, bastante, curiosa para os alunos, e quando eu tinha reunião com os gatos, eu dava aulas de viajar, passava dois, três, miau, batia na câmera, era divertido, pelo menos. Pois é, você tem uma emoção diferente, e o aluno ele fica, até ele tenta prestar atenção para ver qual vai ser a novidade, até vou fazer, até faço uma pausa aqui para apontar uma história, uma das funções que a gente tem aqui, um dos cursos que a gente tem que dar é curso de carreira para os militares, e esse curso, se você tem, é para o pessoal que está aspirante a um mirantado, e eu estava dando aula, nesse dia eu até fui para casa dos meus pais, lá tem um pouco mais de espaço, mandei minha mãe para ajudar a cuidar das minhas filhas, meu pai estava rezando outra coisa, aí eu fiquei lá no escritório deles dando aula, aí aquele monte de quadradinho, e eles alternavam quando trocar, para não ficar só câmeras ligadas, estavam dois ou três com a câmera ligada, aí apagava, vinha outro, aí tinha um cara que estava vendo a aula, assim, ele estava vendo, aí o cachorro entrou, ele ficou meio assim, sabe, acho que ele levou um susto, mas depois ele cruzou os braços, botou o queixo no peito, foi escorregando, cochilou, cara, eu acho que aquele foi o ponto alto da aula na pandemia, porque ele deu um senso de normalidade para o curso, sabe, cara, estava faltando isso, depois de seis meses ao online, faltou alguém dormir na minha frente, o cara dormiu, eu não sei o nome dele, mas agradeço até hoje por ele, pelo senso de normalidade de aula, mas a gente vai adaptando essa parte síncrona, né, e acabou que eu fui estudar e fui aprender a tal da sala de aula invertida, que me ajudou na parte assíncrona, porque aí eu fui vendo que esse meio online, cara, duas, três horas no Zoom é chato, né, de ficar... Esse nosso papo aqui não, esse nosso papo é maneiríssimo, vocês continuem assistindo aí, mas a aula... Mas exatamente, aqui o negócio que está falando sem parar, o maior e 40, gente, para a gente é péssimo, você sai com dor no pescoço, todos os lados, sentado, sem poder mexer, o professor quer mexer, quer levantar, e os alunos também não aguentam, a gente sabe disso, tem que ser diferente. Pois é, não dá, então, essa ideia da sala de aula invertida, ela acabou ajudando, porque tinha um horário marcado de aula, e, cara, uma aula por semana, é muito cara de paulo se entregar uma aula gravada para o cara só, toma aí, sabe, vê essa aula gravada. Então, eu comecei a preparar material para tentar tornar a aula síncrona, pelo menos que eu não falasse sozinho, que eles falassem alguma coisa, e pensando também nessa infraestrutura de, cara, eu estava trancado no apartamento pequenininho com duas crianças e um cachorro em casa, e minha esposa trabalhando, te revezando, os horários eram os mais improváveis possíveis. Eu gravava aula no meio da madrugada, para facilitar, às vezes. Então, eu pensava, cara, o maluco que está tendo aula comigo, ele deve estar com um problema semelhante. Se não semelhante, ele tem seus próprios problemas. E eu falei, cara, se eu botar ele para ver essa aula de três horas, toda segunda-feira de noite, isso vai zoar a vida dele toda. Eu estava conversando, na época que, enfim, ano passado, cara, ano passado faz uns cinco anos, mas no ano passado, eu estava conversando com a Carola, do Chuta na Escada, ela falando que ela dava aula de noite, jogava uma comida para a fita dela e era o que rolava. E eu fico imaginando, o cara também, com essas obrigações todas, todo mundo com as pessoas lá, tendo aula, com essas obrigações, eu falei, cara, vou começar a gravar a aula, porque ele vai ver quando der. E a parte, eu faço uma aula síncrona, na mais curta, em vez de três horas, uma hora, que é para a gente poder ter o suco daquela essência, e faço uma gravação de 40 minutos, 45 minutos, mando um exercício, e acabou que essas duas partes começaram a ser formadas, a parte assíncrona com a síncrona, virando a parte da narrativa e com o trabalho de sala de aula invertida, que eu acho que acabou sendo mais pesado para mim, porque essa preparação de material não é fácil, você tem que adequar e pensar, e quem acha que é só ligar o microfone e pá, não, sabe? Eu não editava, muitas vezes, eu até comprei um programa para editar, mas eu tentava botar uns slides, eu fazia alguma coisa, eu achava um vídeo, linkava, fazia toda essa produção que você tem aí, mas era um trabalho absurdo, e eu via, cara, para poupar duas horas de aula do sujeito, eu trabalhava uns cinco dias a mais para isso, mas no final, eu acho que funcionou, sabe? Acho que deu mais ou menos certo, eu botava as coisas no canal de YouTube para os caras acharem, e o WebEx que a gente usava, o sistema do WebEx, ele não é um dos melhores sistemas, não, ele funciona ok, sabe? Você vai ter coisas mais, com parafernárias melhores, especialmente se você for passar imagem, vídeo, o WebEx é meio travadão para isso, mas, esse sistema de tentar conjugar o síncrono com o assíncrono, e tentar montar uma narrativa, e tentar montar uma estratégia diferente que fizesse os alunos, sei lá, pelo menos o cara que está com a câmera desligada, é que ele prestasse atenção no que eu estou falando, e não que ele ficasse, sei lá, navegando na página do lado, ou está jogando videogame, ou está, sabe, esses problemas que a gente não enfrenta em sala diretamente, mas, passa a enfrentar aqui, eu acho que esse ponto da pandemia fez com que a gente tentasse fazer malabarismos para, para continuar relevante, porque nesse ponto, e aí, eu vou tirar o chapéu, assim, vou fazer, vou tirar o chapéu para o teu concorrente, eu não vou dar o nome dele, mas, você deve conhecer o João Daniel, que, do clipe, claro, o Daniel, ele, ele foi, ele dava as aulas de duas horas, ele reduziu para meia hora, ele fazia dois, três minutos com tudo ali, eu falei, cara, é isso, esse é o segredo, pequenas, pequenas gotas de como a gente vai, de como a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer funcionar, então, esse movimento do aprendizado na pandemia foi complicado para a gente, e eu imagino como foi complicado para o aluno, que eu estava vendo, porque o cara tem que sentar para estudar, e a concentração vai para o espaço, ele vai ter que ver a aula, que ele já não via, o intervalo da aula dele, que ele levantava para tomar um café, respirar, conversar com o cara do lado, passou a não existir mais, ou não da forma como funcionava, deve ter sido um trabalho de cão, sabe, em vários níveis para você adequar. Saúde mental também, né? Pô, cara, saúde mental, saúde mental, ainda estamos tentando descobrir o que é isso, né? Agora, agora com possibilidade de entrarmos em modo híbrido, saúde mental, sabe, vai ter mais, não existe mais saúde mental do professor, a pessoa vai... A gente está sofrendo muito, sofreu muito com isso, porque a gente perdeu nossa... A gente está igual aluno, né? A gente não sai do mesmo espaço, a gente vai da cozinha para a sala, para o escritório, e às vezes a gente tem que dividir, por exemplo, no meu namorado a gente dividia escritório, sala, ficava revezando, dependendo da importância do que que era, se era síncrono, se não era, ou mesmo a questão da ansiedade, né? Da tomofobia social, em alguns casos, o medo muito grande, e eu vi isso pelos alunos, principalmente, porque não foram poucos os casos de alunos com depressão, com ansiedade, que pediam, pelo amor de Deus, por favor, deixa eu apresentar outro dia, deixa eu dar um pouco mais de prazo. Uma das soluções que eu vi era essa, ou a gente se adapta em termos da empatia que a gente tem, né? com os alunos, entende e aceita que não tem jeito, que é diferente mesmo, ou a gente vai ser, vai ser talvez um dos motores dessa ansiedade dos alunos, né? Então, um dos elementos que eu percebi, né? Que eu achei importante foi sempre estender prazo, nada de prazo muito curto, nada para o mesmo dia, prova, analítica, para pensar, então, cinco dias para fazer uma boa prova, com sustentação, em grupo, nunca fazer nada sozinho, porque aí isso ajuda também a ter uma comunicação, uma interlocução melhor com os colegas, acho que a gente teve que se adaptar para a realidade que, na verdade, a realidade impôs a gente, né? Alguns desses elementos. Cara, ninguém que fala isso, você falou do, de reduzir cobrança, ou reduzir forma de trabalho, mudar a forma de trabalho, primeiro semestre, a gente achou que fosse, sei lá, vai virar umas três semanas, talvez um mês vai ser trancado ali, e depois foi vendo que esse mês virou dois, virou cinco, virou oito e está rolando. Então, o primeiro semestre foi complicado, mas você tinha sempre a expectativa de acabar. Então, 2020.1 foi um semestre que nós esperávamos acabar rapidamente. 2020.2, você viu que já, a gente já tinha pisado, se pisou, abriu os dedinhos, ficou lá chacordando, ali você falou, cara, realmente, você precisa diminuir cobranças. Eu acho que a palavra-chave nesse ponto que você trouxe é diminuir cobrança, para diminuir expectativa. A gente chegou até a discutir aqui no programa se a gente trocava a nota, o conceito de nota, por um conceito satisfatório e não satisfatório, para evitar que eu tivesse peso ainda acima do aluno. Mas não foi adiante porque acharam que era bobeira. Mas você começa a pensar em formas diferentes disso. E eu vi um professor gringo, até estava procurando enquanto estava com você, que eu não vou achar, e eventualmente eu acho, depois eu estou chamando. ele botou no programa dele algumas considerações que se voltavam quase como no sentido de, olha, não está tudo bem. Esse semestre não será normal, isso vai ser diferente. Vamos trabalhar da seguinte forma, você está sofrendo, eu estou sofrendo, você tem problema, não querendo falar, eu não vou perguntar. Então era uma tentativa de você estabelecer um diálogo, ainda que implícito, um diálogo mínimo, para dizer, olha, eu sei o que está rolando, eu sei que a gente está com dificuldade, eu sei que muitas vezes o problema que você está enfrentando, você não quer falar, porque é tão pessoal a coisa, que é, sei lá, eu fico imaginando, pessoal com, que muitas vezes com limitação de recurso, então ele está, você pode dividir espaço, você divide espaço com mais gente, ou então a sua casa, o seu espaço de estudo, é o seu espaço de onde você está, então é uma coisa muito privada, então são formas diferentes de encarar aquele problema. Então começou essa discussão, quando 2020.1, ou 2020.2, foi talvez o momento em que você falou, não, vamos tentar agora considerar que está todo mundo mal e vamos gerar empatia, eu acho que a questão chave é vamos fazer empatia. 2021.1 foi a mesma coisa e agora eu acho que eu não sei, mas a ansiedade de voltar para a sala, eu não sei como você está sentindo, mas eu estava discutindo com um amigo aqui agora, ofereceram, e aí, esse curso vai ser presencial ou vai ser online? Eu falei, cara, qual é a sala? Vou fazer presencial, porque não está dando mais não, sabe, vou botar uma máscara ali, está todo mundo vacinado, mas, sabe, eu vou, então eu acho que é o momento que a gente está de mudança, então, essa parte de diminuir expectativa, diminuir cobrança, carga de leitura, todo aquele rigor que a gente tinha, a gente vai mudar de outra forma, mas é importante pensar assim. Uma coisa que eu reparei, eu achei legal essa cronologia, 2020.1 foi o BAC, foi um improviso, o 2020.2 foi o não tem o que fazer, é isso aí, agora vamos botar recurso no negócio para ver que funciona, 2021.1 foi uma normalização, no sentido, é, esse semestre aqui a gente já sabe como é que faz o rolê, vamos botar para funcionar mesmo, e 2021.2 é a ansiedade mesmo, eu não aguentava mais, eu não gosto de dar online, vou confessar, não gosto de dar aula virtual, não é o meu esquema, não é para mim, sabe, meu negócio é ir lá, ver os alunos, encher o saco deles, encontrar no corredor, e usar os métodos diferentes na sala de aula, que lá o negócio funciona de uma forma muito mais fluida. A aula online, a gente não sabe, é o que você falou, e a gente não tem nem como cobrar se o cara está ali realmente, se está no bar, se está no boteco, se está na casa do amigo, da namorada, julgando alguma coisa, conversando com a família, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, nesse sentido, na ansiedade, cara, quando abriu aqui, a gente começou a fazer híbrido, eu sabia que ia ser mais difícil no sentido de uma demanda maior, você tem que tomar cuidado de duas formas agora, mas foi libertador. Nossa, eu, assim, foi um dos elementos que melhorou a minha saúde mental, te digo, foi o retorno, em parte, ao presencial. Então, assim, eu tenho muitas expectativas, eu acho que, se mais que vem, vai ser melhor. Olha, eu estou gravando aquele trabalho hoje, que em casa, a gente montou o escritório, e a minha esposa, como que ela tem a prerrogativa do escritório por conta do trabalho, que ela precisa, muitas vezes, mais de silêncio, e que ela está, por enquanto, o escritório nosso é um escritório com um berço bem lá da cama, sabe? Então, é bem apertadinho, assim que se tirar o berço da jogada, eu pego minha mesa que está do lado da TV da sala e ponho lá dentro. mas poder vir para o próprio trabalho, poder vir para o escritório, a gente vem em revezamento, eu divido a sala com umas duas pessoas, cada um no cubículo, mas a gente faz questão de evitar estarmos os três ao mesmo tempo. Então, você vem sozinho, mas é uma quebra, porque eu acho que a sua cabeça, você troca o chapéu. Então, você vem para cá, você sabe que aqui é o trabalho, você sabe que aqui não tem a sua cama do seu lado, que desafia a tua capacidade da aula ou a tua capacidade de preparar uma aula porque a cama está ali do lado. Aqui tem toda uma infraestrutura que ela te compele a fazer alguma coisa que você está acostumado, a sua cabeça muda nisso. Tem gente que está super tranquila com o modo de home office. A pessoa consegue ligar e desligar, eu não consigo. Também não. Porque eu fico enrolando, eu não faço, eu fico com aquela coisa no meu colo o dia inteiro, então não vou fazer, mas também não descanso, não faço mais nada. Então, vir para cá, você pelo menos liga a chavinha de hoje eu estou dando aula, hoje eu não estou dando aula, hoje eu estou trabalhando, hoje eu não estou, sabe, eu acho que é mais, é mais, acho que facilita essa chavinha. Então, eu não sei como vai ser ano que vem aqui, a gente está discutindo pelo presencial, porque a gente não tem, apesar da mudança para o virtual ter sido muito rápida, a gente não tem infraestrutura para o híbrido, porque ninguém para pensar nisso nesse ano e meio de que poderia ser uma boa ideia pensar no híbrido. mas a gente está pensando sempre nas extremidades, então acho que a nossa expectativa, o nosso planejamento é voltar para o virtual, o presencial, mas aí a gente estava discutindo, tem janela, não tem janela, vai ter espaçamento, vai ter limitação de alunos por sala, como vai ser, sabe, porque é um problema que a gente enfrenta, é muito bonito de falar, vamos fazer um distanciamento, limitação, mas você tem uma carga X de aluno que precisa estar fazendo aquela matéria, você não vai contratar mais espaço físico nem mais professor para quebrar aulas, então é um pouquinho do problema agora de ver como que essa mudança vai ser feita, vamos botar o pessoal em casa, vamos trazer de volta, vai trazer quem, vai deixar em casa quem, qual vai ser a escolha, eu acho que são espaços que 22 vão mostrar como vão funcionar para a gente, eu fico vendo, e assim, eu até comentei na época que eu fui conversar com o Felipe, com o Geraldo, lá no Fundo da Escada, que quando eu comecei a ver os meus amigos lá da Coreia, do Japão, falando, olha, estamos mudando para o virtual, eu vendo, caramba, e quando chegou aqui eu lembrava de tudo que eles falaram lá para tentar implementar, mas não consegui, então eu vi isso acontecendo, hoje, a gente já vê as mudanças e fica já de olho, agora eu estou vendo, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos voltando com ondas grandes de contaminação de novo, de revoluções de novo assinadas, o que o pessoal está fazendo nas universidades por lá? Aí eu já fico olhando, aí eu tenho um caderninho que eu vou anotando, olha, a faculdade tal fez isso, o curso tal está estruturado assim, então você começa a ver de que maneira você consegue, sei lá, fragmentar suas aulas ou consegue diminuir o tempo, você mantendo o presencial, mas diminuindo o tempo em sala de aula para outras atividades, eu gostava muito aqui no Rio de dar aula na terra do Flamengo, quando eu dei aula em uma faculdade lá no centro, às vezes eu levava minha turma de segurança para ter aula na terra do Flamengo, tinha um monumento lá, da Associação Guerra Mundial, às vezes eu ia dar aula lá porque aí tinha contexto, essas aulas abertas, o espaço ele passa, agora a demanda por espaços físicos melhores, então eu estou vendo o que estão fazendo fora porque eu já vi que não adianta, o que os caras fazem hoje vai ser a gente depois de amanhã, então acho que é importante também esse nosso retorno para como vai funcionar. Boa, ou seja, nesse momento a gente percebe que a gente conseguiu se adaptar bem, a dinâmica do professor brasileiro foi sempre improvisar de alguma forma também, se adaptar às vezes à ausência de recursos ou inclusive se adaptar aos alunos que em situações muito piores do que a gente imagina, cada um tem seu contexto, sua questão pessoal, particular, e pelo que você falou, realmente a nossa expectativa é boa, pelo menos assim, a gente conseguiu aprender coisas novas e a gente vai levar isso para frente, eu acho que esse é o ponto principal dessa discussão. então, bom, obrigado Marcelo pela aula, discussão, bate-papo sobre a questão do ensino na pandemia e o que a gente pode vir para frente, foi bom para a gente desabafar um pouquinho também, falar o que a gente sentiu esse tempo todo, fazer um pouco a questão dos alunos e eu acho que essa discussão é super importante, eu fico muito feliz quando eu vejo publicações desse tipo igual a que você fez, em artigos científicos, capítulos de livro, porque está faltando gente até para olhar isso, em RI principalmente, eu acho que a questão do ensino é pouco aprofundada, pouco pesquisada, eu acho que o ensino de RI, tem gente muito séria fazendo isso já em termos de pesquisa junto com universidades estrangeiras aqui no Brasil, a própria Marília, chamei ela aqui para o canal para falar sobre essa pesquisa que é muito boa, então obrigado pelo seu trabalho, obrigado por trazer esse tema para a gente e espero que você volte mais vezes aqui no canal. Lucas, foi bem bacana, eu acho que tem gente muito legal fazendo, além da Marília, tem a Elia, lá da Federal do Paraíba, que ela tem um canal também no YouTube que ela discute questões específicas de ensino superior e eu acho que é um canal, a Elia é uma pessoa fantástica, ela me substituiu lá na DCP, na coordenação da área temática, então ela faz um trabalho fenomenal, tem lá em Brasília, tem a Cristina Noé, que também é impressionante, ela pensa, aquela pessoa que faz coisas com carinho, ela curte fazer, aqui no Rio também comecei muito, acho que essa preocupação toda muito veio também contra a Elia de Serpinheiro que tem uma cabeça boa e ela era super preocupada, então a gente tem gente boa produzindo, não só elas, mas você vai olhar, tem gente para caramba fazendo e é legal também até para a gente, uma coisa que a gente mencionou no começo do programa, a gente olhar para fora, ver o que estão fazendo e trazer para a gente, a gente funciona na base do improviso, mas aqui no nosso campo a gente tem uma tendência de repetir e replicar o que é feito muito grande, então a própria Cristina, e aí aquele jabal anético que vai fazer aqui, a Cristina Inoué com a Jaque de Matos, com a professora de uma universidade na África do Sul, que eu não vou me arriscar a falar o nome, porque eu não vou conseguir pronunciar, e eu, a gente escreveu um capítulo de livro sobre descolonização dos currículos de aí no Brasil e na África do Sul, para mostrar que é um manual de ensino e a ideia é que eles queriam que eu passei de sul global, você vai falar que sul global é tudo completamente distinto de uma coisa da outra, é um grande saco, você joga tudo ali dentro do sul global, a gente falou de África do Sul, falou de Brasil, mostrou como que é diferente essas preocupações, e para a gente, nesse ponto, a gente está participando, essas peculiaridades regionais, essas peculiaridades de universidade, de centro universitário, as demandas que cada um tem, elas afetam também o que você precisa citar para o cara, porque muitas vezes o moleque do primeiro período vai pensar por que eu tenho que ler esse negócio todo aqui, se eu não sei o que eu quero, ou então, por que o cara tem que aprender sei lá, o cara está em uma universidade de fronteira, o que eu tenho que aprender tanto em Tema X se eu não estou lendo questões fronteiriças, questões indígenas, questões de integração que é muito mais relevante, então acho que isso ajuda também a gente a pensar o que cada região, cada campo, precisa, e quanto mais a gente refletir nessa parte do ensino, não só estratégias melhores, mas também a entrega do produto, vamos chamar assim, do ensino, vai ser mais jogo, esses paradigmas que você está pensando são muito mais eficientes do que meramente sentar e cuspir material por uma hora e meia, duas horas, e o cara vai esquecer logo depois, pode saber. Descolonizar as relações internacionais, essa coisa maravilhosa, que a gente está sempre insistindo nisso, parar de pensar a partir dos outros, do Ocidente. Você está comunista, cara, você está comunista. É, aquilo, mas tem o cultural nas escolas, entendeu? Aqui a gente trabalha assim, é grampos na veia, não tem jeito. Não digo se está errado, apoiamos totalmente, sabe? Isso é dos nossos, então está tudo bem. É, concordo plenamente, Marcelo, acho que seu comentário final foi perfeito, encaixou exatamente naquilo que a gente conversou agora nesse vídeo, não só na questão da prática, mas de começar a pensar o ensino de outras formas, de começar a pensar o ensino a partir do local, conversando com o global, acho que essa é uma ótima, deixa para os próximos vídeos, inclusive. É um bom papo para depois, é. Exatamente. Vou deixar todos os links aí na descrição, tá, gente? Então, marcelovalenca.com, também para os artigos, para os livros, para o canal que você acabou de falar, faço questão de divulgar aqui também, então, fiquem à vontade para seguir o Marcelo, seguir a gente e acompanhar todos esses materiais que foram produzidos. Marcelo, obrigado novamente pelo seu tempo, pela disponibilidade, foi um prazer conversar contigo. Lucas, foi demais, obrigadão, cara, pela chance de deixar falar um pouquinho aqui. Imagina, o prazer foi nosso. Pessoal, é isso aí, agradeço a vocês que ficaram conosco, espero que vocês tenham gostado, se foi o caso, deixa seu like aí no vídeo, comenta também falando o que você achou, fala da sua experiência como aluno, como professor, manda para os seus colegas para eles também terem uma noção, né, de como tem sido isso aqui, na nossa discussão Rio e São Paulo, mas para a gente poder também criar uma rede para discutir esses temas, tá, joia? A gente se vê em breve, tchau, tchau. Tchau, tchau.